Bem amigos da TVC Futuro, chegamos nas penalidades entre Terreirão de Morada Nova e União São João do Mucambo Final da Copa América 2023 O jogo acabou e 1x1 agora vai ser decidido nas penalidades União São João do Mucambo contra o time do Terreirão Terreirão na bola Matheusão na bola, Xerenfão Do time do Terreirão, Iguana debaixo do gol Aqui a fera, Matheusão de número 4 Já está autorizado o Matheus Correu devagarinho, lá vem batida e gol Gol do time do Terreirão da Morada Nova, 1x0, Gonzales Matheusão bate no contrapeto, Iguana que acerta o canto, mas toma um fregaço Agora a fera, Raimundinho, conhecido como R9 Correu para o Guaxunim, que está mandando um matesão Correu para o Guaxunim, que está fora do trabalho Correu para o Guaxunim, que está fora do trabalho Correu para o Guaxunim, lá de Ipú, agora a fera, Raimundinho, filho Conhecido também como R9, craque, joga pouco Ele que bate de perna direita e debaixo do gol, goleirão Hudson Já está autorizado o Raimundinho, vem batida e gol Gol do time do União São João da Morcão Hudson sai para o canto e a bola vai no meio e ele engole um frangasso entre as pernas Agora a fera Galeno, ele contra o Iguana, é final da Copa América União São João da Morcão contra o time do Terreirão de Morada Nova Agora a fera Galeno, o jogo está empate por 1x1 aqui nas penalidades E a fera Galeno de número 7, ele que bate de perna com o Iguana debaixo do gol Já está autorizado o Galeno, respirou fundo, correu, vem batida e gol Gol do time do Terreirão de Morada Nova Muito mal batido o pé do Galeno, no contra pé do goleirão Iguana Que não está numa noite feliz, igual em outro frangasso E a fera Galeno tomou várias pancadas no jogo, está caixingando agora Exatamente, desloca o goleiro e desloca até o quadril dele próprio Agora a fera Fernando, camisa no maro 10 do time do União São João de Mucambo Fernando Kungahutso, já está autorizado o Fernando, vem batida e gol Gol do time do União São João de Mucambo, 2x2 Agora o Davi, perna desloca mais uma vez os goleiros que estão indo na bola Mas estão tomando frango, nunca vi isso Agora a fera Davi de número 19 Especialista em perder pênalti Beijou a bola que caiu no curral das vacas ali De trás do gol Higiene total aí do Davi Ali a fera, a fera Davi Ali o goleirão Hudson, estragando o espetáculo, botando aquele terrorzinho Aquele terror ali no árbitro, Erivan Produções Agora Davi contra Iguana Já está autorizado o Davi, camisa número 19 Iguana debaixo do gol, correu, vem batida e gol Gol do time do Terreirão de Morada Nova, 3x2 Bate rasteirinha no canto do Davi, o goleirão Iguana vai para o outro canto e nem chega na bola Agora Matheus Félix, craque Bola só para o Romário Félix, bala só para o Lucas Lobisomem Toda a galera lá de Guaracelva aqui em cima com o pé ao vivo Agora Matheus Félix na bola Ele contra Hudson Já está autorizado o Matheus, correu, vem batida e gol Gol do time do União São João do Mucambo 3x3 Os batedores não estão dando chance nenhum para os goleiros Matheus Félix senta o sapato nela e quase tira a rede da trave Vamos lá aqui para o N Alguma coisa passou daqui no comentário O Israel Martins, galera do Facebook, vai comentando, vai compartilhando Vai pedindo aquela alusão na tela da TV Seventuro É grande o final da Copa América 2023 Organização Sávio, Silvio e Bilu Agora Cauê Cauê sempre procura o ângulo esquerdo do goleiro Já está autorizado, correu, vem batida e gol Bate muito bem na bola A fera Cauê, Rosales Desloca o goleiro Aiguara, bate no canto direito Os goleiros não estão saindo nem na foto Bolausão para o G7 Bolausão para o Ney da Carne Essa rapazinha vem aqui acompanhando todos Ele toca no seu berrante Ali o Ney da Carne com o berrante Ele que fica tocando ali o seu berrante A fera Ney da Carne Esse é moral Agora a Langola A Langola de... Quarta cobrança Ele que bate de perna direita A fera Langola Quarta cobrança do time do Nielson Jogo no campo O jogo segue 4x3 para o time do Terrerão de Morada Nova Ali a fera Langola Ele camisa número 7 Verivan Produções Pede para a torcida ficar ajudando ali A competição Muita demora ali para ajeitar a rede Estão dando um nó de porco ali na rede Vai ficar pior Exatamente Agora ficou mais curto ainda a rede Goleirão Hudson debaixo do gol Ele contra a Langola A Langola que bate de perna direita Aqui a fera Langola do Nielson Jogo de Mocambo É grande final da Copa América Já está autorizada a Langola Hudson debaixo do gol A Langola correu E batida Gol Gol do time do Nielson Jogo de Mocambo 4x4 Bate bem aí a fera Langola, Gonzales Bate bem Mais uma vez o goleirão é o canto E agora Clive Vato Para a quinta Cobrança, hein? Agora Clive Ele que bate de perna canhota Lateral esquerdo do time do Terrerão da Morada Nova O jogo acabou em 1x1 E as penalidades Está empate por 4x4 É a quinta cobrança aqui do time do Terrerão Clive na bola Já está autorizado o Clive Correu Lá vem Batida Para fora Bate, bate Para fora Clive Agora Está nos pés do Henrique Se fizer campeão do time do União São João do Mocambo Clive falou que goleiro nenhum tirava o pênalti dele E realmente não tirou Agora Henrique contra Rudson Rudson Debaixo do gol É só fazer e correr para o abraço Já está autorizado o Henrique Ele que bate de perna canhota Correu Vem Batida Acabou É campeão de liga do União São João do Mocambo O União São João do Mocambo É campeão da Copa América 2023 E aí Gonzalez É justo É justo Nada Porque sou muito fã E nas penalidades Clive bato do Cigil Até nunca Valeu galera Valeu Tvz no futuro Onde o futuro é morte Até nunca